Canal Fábio Mix CDs, 100% Paraense Seja bem-vindo ao baile do Oto DJ Oto Mix Alô, DJ Oto Mix E doce assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá E aí, ok? E a cerveja, nada? Manda um pacote de gelada pros caras aqui na frente, com assim O Lula Pius Assim vai, vai Minha amiga Andressa O seu corpo nu O cabinho da sapeguinha, a Rayane, toda a droga De norte a sul E aí, Valéria O amor Tem sabor de mel Galera Mochiora Bailo Neves Tua pele, pedaço de céu Os teus cabelos são as rodas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Meu corpo todo tem perfume de flor Eu vou chorar A senhora brilho do sol Se você se for Não, não se vá Quero o teu calor Oh, não, não Não, não Não se vá Meu amor Oh, não, não Não se vá Os amigos também do Monte Alegre Leozinho Todo mundo com a gente, Fabrício O homem do gol perturbado Bora, Fabrício Se você Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Aí na frente o título pra galera da Nova Inácia Galera que chegou derramando pacotes e pacotes É um par do amor É um parceiro sula Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Pacote é Eu estou do seu lado e quero te ver O garçom Um pacote de gelada pro Bino Bino pro Impressário Biringa aqui na frente E toda a tropa da galera aqui Se viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral O Otto É o Otto DJ Otto O Otto Mix E aí? E aí Denilson? Passa, 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 passa Passa, passa, passava sim Com a eternidade te esperando te esperava sim A inicidão do meu amor por ti E aí Donis? Expressar E deixa aí mano Por ti não sei expressar Deu pra ser do Telinho Não é Telinho? Galera do Tapé do Sul Alô Telinho! Eu menti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Eu menti 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 Meu coração Me bate Muito forte Por você Por amor Sou capaz De enlondecer Corória Por amor Por amor Sou capaz Calória Corيا Corória 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 Estou esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Ali que o Neilson não dança, mas essa aqui ele dança Só lembra do primeiro amor Você foi minha namorada E logo Logo que te vi me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entregui O tempo passou e hoje aqui estou Sem o teu amor Quero te amar, vem me encontrar Vou te esperar no mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Oh, 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 oh Ela senti saudade Ela me ligou E por telefone ela sorou, sorou Ela quer voltar E por telefone eu vi ela Ela sorou de amor Las Vegas Um pacote lá no meio de Las Vegas, garçom Ela sorou Ela sorou de amor Ela sorou de amor Rapaz, acho que o garçom tá sozinho lá, mano De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu Isso, mano Festa bacana, festa bonita, obrigado DJ Nenilson hoje Deixou tudo certo e veio pra cá hoje, né Nilson? Obrigado aí Toda a galera da X12 Moral Obrigado Fabrício do Gol Perturbado Obrigado DJ Cobra, Autobix, tá por aqui juntinho E aí? É pra chorar não, né, menino? Bora meu parceiro André Meu parceiro Leozinho Leodas Marcante, Nicol Góia do Pará Giva 3D A direção da festa chegou comigo e disse Autobix não tem como entregar pacote Os caras não... O garçom tá sozinho lá no balu, viu gente? Com gentileza A gente perde encarecidamente Eu ainda cheguei lá no balu pra comprar a sua cerveja Infelizmente O cara que entregava o pacote Eu acho que sumiu, né, mano? Me deixou muito feliz Hoje é despedido do Jacques do Costa Vem cá, pau Jair, sem magnitude Gêmeos do Grau Partiu Minas Gerais, né, mano? Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feita Alô, Pachini do Pix, comparaça aí Com Mariquini, Rabidola, Pachini Ao te olhar eu descobri O que eu sinto forte É amor, desejo e paixão É isso tudo no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor Alô, cobra Alô, cobra Alô, cobra Chega aqui, rapido Só pra montar aqui essa parada Banda AR-15 AR-15 Disparando sucesso Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Como você voltou pra mim Me deixou muito feliz Não tô de novo Banda! Batido Toda noite procuro por Os caras tão puxando com tudo, mano Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia Genente de Ana, pólvora Agora aqui é tudo Patrão Chico dando uma forra hoje, né, geno? Brincar com meu coração O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu Tô chegando, viu, Patrão Chico O lançamento dá mais pau por aí Completinha Com o telão, os bins Tudo completo Os vereintes de Ana já deu papo, mano Vai ter X-12 junto, viu? Ei, gerente! Bora detonando Já bizarro aqui Que não tem como Pra que brigar? Mais uma vez, viu, gente? Não tem como entregar os pacotes na mesa Tá só o garçom lá Tem que ir lá no bar Com a gente lê Pra que brigar? Se a nossa história de amor chegou ao fim As nossas juras de amor só ilusão Borram todas em vão Mas não vou chorar Hoje quero esquecer esta dor A solidão foi De um amor que vivemos juntos Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Capitão avisa e conhece Se inscreva com os botões e me assiste X-12 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 O X-20 X-12 Fan Link X-10 X-12 X-12 O X-12 X-12 Manda Milo Neves Não diga-me que não dá mais chorando O nosso divulgador Apaixonado por você Me explicar ao coração que tu te vais O nosso divulgador oficial Milo Neves Sinto com o gordinho, bagulho doido, nem isso O Valério, toda a tropa do Monsignor com a gente E aí Júlio Manda meu parceiro André, meu parceiro Max Que você sempre vai chover Cinco dias sem parar Toma! E nem assim vai apagar a nossa chama Manda M5, trazendo mais sucessos pra você! Que saudade dela, né? E aí Júlio Manda! Que saudade de você O que? E vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu Me imagina no ar Tá apaixonado por ela? Pega o celular e faz o seguinte Pega o meu celular Pude de mim, eu sei que não dá Botei anúncios Pude de todos os jornais Comprar por você, eu te encontrar Saí batendo de porta em porta Chamando seu nome, feito um louco Agora que te encontrei Não vou deixar Pude de mim, não posso te perder Meu bem, sem o teu amor Posso me enlouquecer Sem o teu carinho exaltar É só com você que eu quero ficar Você Para Camille Não me levou Te deixar Capitão Mapimus Melvinha 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 Sabe quem é minha mancha É a melhor amiga dela E ela nem tá sabendo, né? Tem que arrisca o nosso amor Quando eu me entrego pra ela Eu me deixo só E você? Você não vive o contor De faladas E se meu defeito não matou Empresário Perim Silvio Megajitu Manda aí, Mzik Sucesso! Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu E a melhor amiga, hein? Sei que eu te vejo Melhor amiga, fuda a olho Uma coisa séria, sem mentiras Fala Vinícius! Eu te vejo amor Fala, Genente Rodrigo! Sua melhor amiga É minha amante Eu caso escondido O André Júlio Malvadão Alô, Sula! E as noites a nos amar Sei que arrisco Nós E aí, Rafael? Quando eu me entrego pra ela Eu me deixo só Um abraço E vai girando, vai girando Vai, 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 vai Bora, Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não prego Pode mentir pra geral Que a gente é só Certo Vamos dançar um pouquinho Cê fala a mão Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Feliz de cor Isso é meu O coração cheia Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Luciano C.B.S O moral Tu dança, tu bebe Cinco da manhã O dia amanhecendo É DJ Otto A raiva tem cavalo correndo O letrou de ideia Pabllo Dias Mais uma sua, viu, mano? Obrigado você, Altito E os organizadores do evento Viu, mano? Procurando tudo certo Brincando de uma boa Quem tá aqui dentro Tá brincando de boa Ela não vai me atender Eu tô na vaquejada O Nazareno, o Arlito, o Breno, o Márcio Os Primos Mil Graus Em breve, em Minas Gerais Eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Leozinho, hein, Lizinho? Saudade da minha morena Leozinho Produção Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Meu parceiro Adriel Eu fiz tanta coisa Não tinha do meu lado Adriel da Bagalu Sim Procurar, procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Agradecer com muito carinho O meu parceiro DJ Paulinho Moral Parcerácio Do Otowix Tá por aqui, Paulinho Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria O meu parceiro Vitor Lá da Betel O tá por aqui Com a gente E ele O meu parceiro Pituca Milgrau Tá com a gente Galendo Da Betel Se você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim O baile Hoje ano passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Asas Essa aqui o Adriel vai dançar No Carabal Jean Catorce Arena Pororoca O que que você quer? Paulinho Moral Eu nesse limite Eu quero ser o lençol macio O cara é fronteira também Eu quero te aquecer No vento frio E com você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Você quer? Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Maravilha, Freire! Sete Por quê? Pra que brigar Levar tudo a sério Você não, Adriel, das luzes Não existe Galera do livramento Por ali é louca fé O Santana, do Benteco O Homem da Saca Alô Ezequiel Do Melisson Olha o meu parceiro Zabuca O rei do peixe Também por ali Eu posso pagar Se não fiz nada de errado Meu coração é seu Pra que desconfiar Vem pra mim Para de mentir Para de mentir Minha mega atitude Você foi visto O meu parceiro Silvio O lugar O Jackson Domingo Tá por aqui o Jailson Olha o Belk Eu sei fui uma tola Por me apaixonar Mas um dia Essa dor toda Você vai passar Gerente Rodrigo Chega aqui, mano Vou achar Dá um apoio pro Neilson Aqui, mano Que ame de verdade E de você Não vou nem Levar lembranças É verdade É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Sound E aí, meu parceiro Juan Tentando te esquecer É mentira Ele é primeiríssimo Também, o Renan Não vou te dizer Tá por aqui com a gente Galera do São Raimundo Mauri André do Comércio Alô, Patrícia Mano de Net Inventaram Saiba que eu amo você Alô, Eliseu Os caras tem moral, né, Eliseu Tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba não vou DJ Josafo Abra Mas Patrícia O Mauri André do Comércio Vou tocar E o Patrícia Banda 007 Pra que brigar Patrício Chico da Pólvora Só os caras aí, ó Não existe mistérios Não ter ouvidos Pro que o povo vai falar Queria me lembrar Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Se eu conversa e dançar É igual maravilha Como eu queria estar junto de ti E aí, Josué Te dar um beijo ardente com sal Meu parceiro Matheus Lá do Monte Alegre Fala, Matheus Pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Que insisti nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Engravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Acelerando, 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 acelerando Puxa ela pra dançar, pra dançar E aí, Fabrício O show começa Guardou Olha a cobra Coitado com o microfone do Fabrício Tento te abraçar Você não quer Não sei por que você mudou Eu acho que o Fabrício Salva é manhã meio-dia Nada é igual Quando eu te conheci Me abriu E o meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Só uma fase Esquece ela, vai É uma fase Vai passar O nosso Blas Foguinho Quer brincar Ele, o Maninho, o Leozinho Do Monte Alem O Ara Foguinho Las Vegas O meu parceiro Dedé JP, o Emerson Lorinho, Marilson Diele, Bruna José, Lili Só da pureza Quando eu te conheci Me caiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Oh! Aquela barcante Já já teremos Tem muito rock doido Sei que vou sentir O sofrimento do passado Esse meu orgulho Arrependido por eterno És o seu inferno Que entrou na minha vida Espaçozinho Eu é canhado nisso Mas dá de Regue Dá de controlado, dá mano? Que mais controlado Os sentimentos Estou sem direção Inesperado Desamor De hoje o que é preciso Não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida É nada sem ti Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho Esperando você Quero você Essa noite pra mim Minha vida É nada sem ti Pode crer O nosso patrão Chico Dá mais pólvora O gerente de janta Aí Alô Chico Fala Panda Mígia Fica ligado no movimento lá Pão, viu? Fala All she saw was a silhouette of a gun Far away on the other side He was shot six times Like a man on the run And she couldn't find how to push through I say I pray to you I pray to you And heaven Far away I say I pray to you And heaven Sempre é nome de Real Mix e CD Fábio Mix e CD E o nosso canal Empresário Piringa Olha o Leozinho da balada batida Só uma batida, né? Hoje é a despedida do Jackson Duquarte Do Bigapau Do Jailson Magnitude Do Guardinho Minas Gerais Já, né, mano? Tim Sudo Grau Adriel Damagalu Assim Já, já tem isso Vamos deixar a gravação tudo certo hoje, Vinícius Isso, mano E quem tá solteiro? E quem é sincero? E quem tá solteiro? E quem é sincero? O Otomi que se detona, 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 detona O Otomi que se assina, assina, assina E quem tá solteiro? Vai Vai Lê sinivis Vai curte, né, mano? Alô, Pabllo Dias Qualquer dúvida é só acionar aqui, Gordinho Valeu, Pabllo Dias O cara que trouxe O Neilson Hoje Nessa festona, viu, Neilson? Every time we say that, baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Splash Lovers in the night Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria Ter você, menina, madrota, meu coração E eu estava enganado, nós estamos lado a lado No ponto deus empolgados na nave do som Estou angustiado de ver a meu lado Os tubos empolgados com o rosto Vamos acelerando, vamos acelerando o seu pouquinho Égua do som, papá Égua do som, papá Bande-se o trem bar O Silvão Milgrado Alô, Patrick Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Mas se vou Larga dela Te trai a errar Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Vai, já vai E essa é pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Tomará que ele te leve Pra viajar Pra onde? Lá pra torre E onde você sonhou Noiva Que faça amor Contigo No bobo De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Carro Olha aí, Nilson Nazareno Breno Márcio Arlidon Os primos do Milgrau A partir Do dia 10 Pra Minas Gerais É, mano? Olha aí, Nilson Vou naquecendo, mano Vou tocar mais uma aí E passar pro Nilson Isso aqui do meu parceiro Fafá, mano Aí, Elias, bate não Não fica triste Amor Amor Alô, produção Ele não te deu Providencia aí Uma fita isolante preta Só pra isolar uma parada Aqui, viu? No seu coração Urgente Pra não dar beoque Uma fita isolante preta aí Rapidão Cuidar de ti Cuidar de ti Tô medo Não te machucar Machucar Todo meu amor Eu vou te dar Vou te dar E? 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 Toca DJ Josafa Com o capitão Barney O DJ Flak Toca DJ Josafa Com o capitão Barney O DJ Flak Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Tem gente Joga pra cima Um abraço do Nilce Um abraço do Nilce O curte só tem que começar Um abraço do Nilce Mas assim eu quero estar Abra lá Minha amiga Reiane Pegaram o Soterônio Tô perdendo Galera de São Domingos Tumcapi fronteira hoje O Adriano da Magaluz Eu só pego os uri Pegaram o rapeta Pegaram o moto Pegaram o carro Mas chegaram aqui Jesus Não sei a volta Alta um uísque na boca Com a família Fica louca E vamos pro Morales Daniel no talentinho As novinhas todas Joga pra cima Joga pra cima E o Gorgênio Tá chegando Chegando Toma Júlio Santorini Júlio Santorini